Maranata, o Senhor vem! 19 de fevereiro, a fé que atua. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. 1 Pedro 4, verso 7 Acreditais que o fim de todas as coisas está próximo? Que as cenas da história terrestre estão se encerrando rapidamente? Se é assim, mostrai vossa fé por vossas obras. A pessoa revelará toda a fé que possui. Alguns pensam que tem bastante fé, quando, se é que tem alguma, ela é morta, pois não é amparada pelas obras. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago 2, verso 7 Poucos têm a genuína fé que atua por amor e purifica a alma. Todos, porém, que forem considerados dignos da vida eterna, precisam obter habilitação moral para ela. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. 1 João 3, verso 2 Esta é a obra que está diante de vós. Deveis experimentar a morte para o próprio eu e viver para Deus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 1 O próprio eu não deve ser consultado. Orgulho, amor próprio, egoísmo, avareza, cobiça, amor ao mundo, ódio, suspeita, inveja, vis-desconfianças, devem todos ser subjugados e sacrificados para sempre. Quando Cristo aparecer, não será para corrigir esses males e conceder então habilitação moral para sua vinda. Essa preparação precisa ser efetuada completamente antes que Ele venha. Deve ser objeto de reflexão, estudo e diligente estudo. O que faremos para ser salvos? Qual deve ser nosso procedimento para que possamos apresentar-nos a Deus aprovados? Quando tentados a murmurar, censurar e a condescender com a irritação, ofendendo os que se acham ao vosso redor e, deste modo, ferindo vossa própria alma, ó, deixai que provenha de vossa alma a profunda, sincera e ansiosa indagação. Permanecereis sem culpa diante do trono de Deus? Só os irrepreensíveis estarão ali. Ninguém será trasladado para o céu enquanto o seu coração estiver cheio do refugio da terra. Primeiro, tem de ser corrigido todo o defeito do caráter moral, removida toda a mancha pelo sangue purificador de Cristo e vencido todos os traços de caráter desagradáveis e repulsivos. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Música 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 Legenda Adriana Zanotto